Um grande incêndio causa destruição nesta sexta-feira no leste da Espanha. As chamas começaram na véspera perto da cidade de Monte Tchelvo, na região costeira de Valência, e já devastou entre 1.000 e 1.400 hectares, segundo os serviços de emergência. Cerca de 200 bombeiros e três aviões-tanque foram mobilizados para tentar controlar o fogo, mas rajadas de vento de até 120 km por hora dificultam o trabalho. Entre 800 e 850 pessoas tiveram que ser retiradas da região. O governo regional de Valência pediu que as pessoas fiquem em casa e evitem áreas com árvores e construções. A Espanha também é atingida pela tempestade Cearã, que já deixou vários mortos na sua passagem por países europeus. A Espanha também é atingida pela tempestade Cearã.